Então, a Story 4, o Woody tava questionando o seu propósito depois de ser o brinquedo do Andy, e aí parece que ele encontrou, agora ele vai combater o crime. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai trocar o Homem-Aranha pelo Woody. Então, a Story... Você tá meio diferente, hein, mano? É isso aí, é o que acontece quando você deixa de ser o brinquedo do Andy e fica questionando a sua vida. Quando o brinquedo tem crise de meia-idade, ele fala, não, eu vou pra Nova York combater o crime. Olha, bom dia do Woody, mano. Os caras fizeram um trabalho de qualidade aí, e vamos botar aqui no modo fotografia pra gente poder ver isso. E, basicamente, mano, deixa like aí se você quiser ver mais mods aqui no canal. E não se esquece de se inscrever também, comentar e tudo mais. Sabe pra quê? Porque aí eu vejo que vocês gostam, a gente vai armar. E, de repente, a gente vai fazendo as missões do jogo e zera cada vídeo com um mod, tá? Vamos ver se isso aí vai ser realidade, depende de vocês. Então, temos aí o Woody Aranha, mano. Olha que bonito, ficou muito legal esse mod aqui, porque é muito difícil de você colocar o personagem e fazer, tipo, ficar realista. Enfim, vamos, vamos, vamos testar o menino Woody combatendo o crime agora e indo checar as paradas do Harry. 700 e poucos metros rolar. Olha só a unidade do cowboy, mano. Invasão reportada. Pera aí que tem invasão reportada aqui, ó. Calma aí, tô chegando, mano, tô chegando. O Aranha tá dormindo, o Woody tá patrulhando Nova York. O Aranha foi pra Europa também. Vem cá, meu mano. Vem cá. Tem uma cobra na minha bota. O Buzz não vai ficar muito feliz com isso, não, mano. Aí, ó. Caraca, tem um brinquedo cabeçudo socando um vilão em Nova York. Nova York tá muito bizarro. O Doutor Estranho errou o feitiço mais uma vez. E, dessa vez, entrou no mundo da Pixar. Ô, Woody! Cadê a bala no alvo, mano? Pera aí, cadê o cara que tá fugindo da gente primeiramente? Meu filho que vai gostar disso aqui, mano. Ele é fã do Woody. Imagina. Woody pancadeiro. É, moleque. Aí, ó. Conjunto completo. Eu tinha que ganhar bônus por isso. Então, grandes poderes tem uma cobra na minha bota. Maravilha. Pegamos mais uma ficha de crime. E é importante a gente fazer essas atividades aqui, galera. Porque tem alguns mods que não substituem o traje avançado, e sim outros trajes. Então, a gente tem aqui o traje do Woody. O traje do Woody. Que substitui o traje clássico do Aranha, que você começa o jogo com ele. Então, basicamente, você começaria o jogo com o Woody, se a gente estivesse começando o jogo. Mas os outros trajes aqui que a gente vai pegando do game, podem ser substituídos também. E tem outras substituições, como o Bagman, que a gente vai descobrindo. Então, é importante que a gente faça as missões que a gente foi encontrando, pra gente poder ter os trajes todos, pra poder usar todos os mods disponíveis. Porque tem gente que não gosta do Advanced Suit sendo trocado, e quer outros. Tipo assim, Ah, eu não gosto muito do Aranha de Cueca. Então, troca isso aí. Só que aí você tem que zerar o jogo e pegar esse traje primeiro, pra depois ativar os mods naquele traje. Então, é por isso que, antes de começar esse vídeo aqui, eu peguei duas mochilas, pra poder ativar o traje clássico, pra gente poder trazer o Woody pra cá, mano. Então, vamos checar a parada do Harry aqui. E, afinal de contas, a história do Homem-Aranha é o multiverso da loucura. Olha que bonito, mano. Ele tá muito lindo mesmo. Tem muito, muito mod, mano. Muito, muito. Vamos lá, Woody. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir pra Europa. Caraca, mano. Eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Ok. Eu criei isso, mas agora aqui eu tô... Da Europa. A luz que vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Xerife, mano. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Muito bom. Não vai pagar as contas, mas parece muito importante pra ele. E qualquer um pode ser o Spider-Man, né? A gente tá brincando aqui, mas uma das grandes mensagens que o Homem-Aranha tem na vida é que qualquer um pode ser o Spider-Man. Tem um filme literalmente falando isso, que é o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, disparado e sem comparação. E se você discorda comigo, você tá errado. Não, cadê o pai de pessoal que quiser, galera? Deus iria de ficar aqui botando regra pra vocês. Mas eu adoro muito o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que é espetáculo lindo e mal posso esperar pelo segundo. Olha o Woody aí, mano! Olha só, tem uma cobra na minha boca. Ele ficou lindo, mano. Lindo mesmo. Só a calça dele que tá meio pega-frango, assim, né? Tá meio cá em cima, assim. Meio louco, né? Mas eu imagino que isso seja por conta do... de fazer o modelo pra poder adaptar no Homem-Aranha. Tem muitos problemas com personagens que tem... É... A cara dele é maior, as proporções são diferentes, então fica mais complicado de inserir no jogo. Mas é muito louco que a galera tá pegando os mods, os modelos 3D de outros jogos e conseguindo adaptar para o Marvel e o Spider-Man. E aí fica muito bacana. Vamos fazer a... a primeira aqui, né? E agora ele tá roubando um banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades? Oh. Está, mas calma aí. Deixa eu fazer esse treco aí. Se bem que vamos de Woody versus Shocker. Todo mundo vai ficar chocado com essa batalha. Vai lá. E aí, voltei. O papo é esse do Shocker roubando um banco? Ele não tava preso? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Oxa. Eu sabia que o Shocker tava trabalhando pra alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem conseguiu soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Droga. Galera. No vídeo de segurança parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. Que bizarro. Tá bom. Eu vou ver o que o Shocker disse quando eu chegar ao banco. A gente tá inaugurando aqui nesse canal o Multiverso da Loucura inspirado no Homem-Aranha. Sempre que você vai no camelô e encontra aquela Liga da Justiça que tem o Batman, o Relâmpago, o Marquinhos, o Homem-Aranha, o Power Ranger azul, o Shrek e o Sonic. É porque a gente tá entrando nisso aqui agora. Então temos uma Liga dos Aranhas, o Caco, o sapo, prendeu o Shocker. Olha como a história vai começando a se desenvolver. E aí alguém soltou o Shocker da prisão. E o Caco foi fazer outra coisa e pediu pra ele, xerife Wood, chegar aqui e brigar com o Shocker, mano. Então vamos cair na pancada contra o Shocker aqui porque essa batalha vai ser incrível. O que é que você bota as suas fichas? Wood ou Shocker? Diretamente de Toy Story, Wood. Pensando... Olha lá. Nossa, que batalha, mano. Toma, Wood. É, Wood. Opa, acho que estamos presos daqui. Eita. Uó. Nossa. Pum. É, Wood. Não ficou bom pro seu lado não, mano. Deu a cobra na minha bota. Uó. Você é louco, mano. Vem, vem. Uou. Toma, Herman. Uou. O Shocker, ele sempre me... deixa um pouco tenso no momento da luta. Se eu não me engano, ele fica... Ai, tá vendo? Ele fica... Ele perde a energia, não é isso? A gente tem que jogar um treco... Nele! Ele joga três. Uuuh! Eu não treinei isso lá no quarto do Andy, não, mano? Ai! Mate nele. Isso. Rebenta a cara dele, Wood. Eu demoro um pouquinho pra lembrar como é que enfrenta o Shocker. Então deixa eu pegar o dinheiro. Moimão, não vai rolar. Uou! Adeus, Wood. Ai, mano, morri. Aí, bati, bati, bati. Deu certo. Eu sempre morro na primeira lutinha com o Shocker que eu demoro a pegar o... o negocinho dele. Uuuuh! Pô, agora sai correndo. Uuuh! É, Trenço! Olha lá, ele tá zoado. São dois ataques que ele dá. Uuuuh! Caraca, mano. Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Toma! Ah, meu Deus. Para, para, para! Não! Se eu tivesse bala no alvo aqui, seria diferente, mano. Ah, meu Deus. É, mano. Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro. Eles deixaram isso bem claro. Sai, Herman. Cadê alguma coisa pra eu jogar nele? Aí, ó. Isso vai doer. Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode dizer qualquer coisa pode ser qualquer coisa, mano. Ai, mano. Só que eu joguei troço nele, hein. Ah, velho. Perdi o time do negócio todo. Aí, tem que esperar ele. Pega isso, troca. Esses mascarados, pra que eles querem o dinheiro? Não sei e nem ligo. Quando acabar o serviço, tô fora. Vem. Pode vir, maluco. Eu participei de quatro filmes do Toy Story. Eu tenho experiência cinematográfica. Ai, meu Deus. Toma essa, Fortnite. Quem imaginaria isso? Pode vir, pode vir, pode vir. Os esqueletos tão chocadíssimo com esse momento. Vai lá. Uh. Hã? Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensa. Você não viu o que eu vi. Oh. Oh. Ha-ha. Seu filho da... Ah é, tem outra parte da luta. Ui. Agora é sério. Desiste logo, mano. Pelo amor de Deus. Uh. Ah, peraí, peraí. Apertou o botão errado. Eu vou apertar o X. Ah, meu Deus. Ah. Uh. Você provocou essa ruína. Oxe. Perdeu pro Woody, Herman. Perdeu pro Woody, meu bom. Mas o Woody também não é floxicheira, né, mano? O cara é xerife. Famoso. Já enfrentou o Mineiro. Já enfrentou o próprio Buzz. Esses demônios de repente estão por todo lado. Lótse. O moço fofinho, cheirosinho também. Que não era floxicheira. O Woody venceu, mano. Aí, ó. E agora? Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado, gente. Um grande abraço pra vocês. E o que será que veremos no próximo vídeo de Body de Spider-Man? Deixa like, compartilha com seus amigos e vamos que vamos que eu vou adicionar esses vídeos na playlist, hein? Será que a gente consegue zerar o Homem-Aranha só que cada vídeo com o mod? Vamos ver. É isso que virou o Homem-Aranha do PC. Grande abraço. Valeu. Me segue no Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, procurando por Agazo aí. É nóis. E tchau. 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 Tchau.